Olá viajantes! O passeio de hoje é no bairro em que nós estamos hospedados, o bairro de Príncipe Real. O bairro é conhecido por ser morada da alta sociedade de Lisboa. Ele fica bem ao lado do bairro alto e tem uma vida noturna bem agitada também. É um bairro muito tranquilo e a gente andou pesquisando e é considerado pelo pessoal de Lisboa um bairro de alto padrão. Então existem várias mansões, prédios muito bonitos e caros. E hoje o nosso passeio começa aqui na Praça do Príncipe Real. Todo sábado tem uma feira de antiguidades e também de hortifruti por aqui. Se você estiver em Lisboa, para chegar até o Príncipe Real, você vai pegar o metrô Linha Amarela até a Estação Rato ou a Linha Azul até a Estação Avenida. Nós vamos deixar também os números de ônibus e elétricos na descrição do vídeo. E esse é um bairro muito legal porque eu sempre saio caminhar de manhã e cada esquina é uma surpresa agradável. Vale a pena conhecer. Aqui é o centro da praça, tem um cedro centenário. E foi colocado uma armação de metal para dar sustentação a ele. Ele fica bem no meio da praça e a gente vai mostrar um pouquinho mais. Esse cedro é muito bonito e embaixo aqui dele tem uns banquinhos e é muito gostoso ficar sentado aqui apreciando a vista. Se você não ficar atento, esse lugar pode passar despercebido. Mas aqui na praça do Príncipe Real tem o Reservatório da Patriarcal. Apesar da placa aqui, é um lugar bem escondidinho, né? Tá ali, ó. Antigamente o reservatório abastecia a rede de água de Lisboa. Mas hoje ele faz parte do Museu da Água. Aqui é a entrada do Reservatório da Patriarcal. Aqui na praça existem dois quiosques, um em cada esquina. Onde você pode sentar, tomar alguma coisa, comer alguma coisa e dar uma relaxada. E além desses quiosques, tem esse bar aqui no meio da praça. É um bar muito bacana, bem aconchegante e bonito. Essa aqui é a rua principal do bairro Príncipe Real. Ela se chama Rua da Escola Politécnica. Essa direção que eu tô mostrando está a estação de metrô Rato. E essa rua cruza o bairro e vai até o bairro Miradouro de São Pedro de Alcântara. É bairro alto, chiado. Ela atravessa o bairro. O bairro aqui não é um bairro que tem muito ponto turístico. Mas é um bairro que pra caminhar você consegue ver várias casinhas bonitinhas. Tem várias praças, né? Bem gostoso de caminhar, mercadinhos. Então é um bairro muito calmo também. Aqui no bairro fica o Museu Nacional de História Natural. E fica bem ao lado do Jardim Botânico. Caminhando pelo bairro é esse tipo de casas que a gente vê. E agora nós estamos na Praça das Flores há dois minutos a pé de casa. Aqui na Praça das Flores, também no Príncipe Real, tem vários restaurantes em volta, alguns cafés e tem também um mercadinho. Também uma padaria. Tem várias coisas bacanas aqui em volta, né? É uma praça muito tranquila. Aliás, o bairro aqui, Príncipe Real, é muito tranquilo. O bairro onde estamos hospedados, de repente, dá de cara com os pés de laranja desse jeito. Eu já vi uns pés de laranja, assim, em Lisboa, mas não reparei se são tantos em outros bairros. Mas aqui em Príncipe Real tem vários desses pés de laranja. Eu não consegui pegar nenhum ainda, não vi ninguém pegando. Mas eu imagino que é só chegar e pegar. Continuando o nosso passeio, nós andamos um pouco a mais e chegamos aqui na Praça de Marquês do Pombal. O Marquês de Pombal foi quem ajudou Portugal a se tornar independente economicamente da Inglaterra. Então tem esse monumento aqui na praça em homenagem ao Marquês de Pombal. E atrás dele existe um belo jardim. Aqui na praça teve acontecimentos decisivos para a proclamação da República de Portugal. Vamos lá! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal